ó, o jeito que eu vou capturar a abelha, ó eu chamo de abelha, ó que eu vou vestir na na, na, na no braço, ó, no braço, ó vê bem, não tô enxergando nada não tô enxergando nada, mas tô enxergando pelo buraco do troço aqui, tá ó, tô com várias calças, ó com várias calças, tô acostumado a tirar abelha eu tô acostumado a tirar abelha, por isso que eu tô vestindo não tem nada de preparação, né então eu vou ter que, vou ter que ir lá, né vou ter que ir lá abelha tá ali, ó abelha tá ali, tá avançando hoje aqui, ó tá avançando hoje aqui, ó mas aparelha com essa abelha aqui, ó ela tá dentro de um pneu ali, ó dentro de um pneu vou lá tirar ela bebeu um chão dela ali, ó vou pegar ela, vou pegar com a faca e vou, e vou colocar aqui dentro da caixa rapidinho aqui, ó ó, olha ela ali, tá vendo ó vou pegar com a faca e colocar rapidinho aqui, ó ela aqui dentro dessa caixa aqui, ó 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 Meu Deus do céu! É difícil, engancha tudo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se fosse brabo eu já tinha tabuas quentas, ferroado. Se fosse brabo, já não tem ferro não, velho, tadinho, que boia, ó gente, já capturei a abelha, que vocês estão vendo aqui, né, já capturei ela, agora vou atrás da rainha, a rainha está aqui dentro, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, um é isso aqui, ó, E aí, ó, tem ferrãozinho. Tem ferrãozinho, tem ferrãozinho, rapaz, o bicho me deu várias ferroadas, hein, olha lá, E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.